Olá, beautiful people. Vou ensinar para vocês como vocês podem cantar em uma catedral. Estou brincando, né, gente? Não dá para cantar em uma catedral agora, nesse momento, porque vocês estão assistindo esse vídeo, mas nós vamos colocar um efeito na voz de vocês para parecer que vocês estão cantando em uma catedral, ok? Ou seja, em uma igreja que tem aquela acústica super cheia de eco, tá? Vamos lá. Então, vou cantar uma música bem conhecida para quem viu o filme O Guarda-Costas. Qual? Whitney Houston, ok? Só um pedacinho. E depois vamos colocar o efeito. Vamos lá. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Cantei super mal, como de costume, mas isso não interessa. O que importa aqui é o efeito de catedral. Então, vamos lá. Voz gravada. Agora, nós vamos clicar duas vezes em cima da voz, do gráfico da voz. Vamos selecionar a parte que nós queremos colocar o efeito de catedral. E vamos até em effects. Depois vamos em delay effects. Depois nós vamos em quick reverb. E vamos escolher a opção classical catedral. Cathedral. Acho que é cathedral que fala. Classical cathedral. Uh, que chique. Você dá um preview para ver se é aquilo que você quer. Vamos, então, clicar aqui em preview na prévia. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Não, não. É isso mesmo que eu quero. Antes, vamos ver como é que ficou a gravação antes, só para vocês verem a diferença. Eu vou dar um play aqui. Não vou passar tudo não, tá? Jesus loves me. Oh, yes, he does. Sem catedral. Agora, vamos colocar a catedral. Vamos lembrar os passos. Effects. Cadê? Cadê? Delay effects. Quick reverb. Classical catedral. Cathedral. Oh, difícil de falar. Vou dar o ok. E agora o efeito já está colocado. Vou voltar lá para a multitrack, viu? Dar um zoom aqui e vamos ouvir. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does. Jesus loves me. Oh, yes, he does. E assim você vai cantar lindamente numa catedral sem sair de casa. É isso aí, gente. Essa é a minha dica para vocês. Um beijão. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal, hein? Para não perder as novidades que estão vindo por aí. Tchau, tchau. Se inscreva. Tchau, tchau. Tchau.